Música Olá meu corpo Agora são 5h30 da tarde E eu quero levar vocês pra ver Como é o nosso chute hoje Sexta-feira, 5h30 da tarde E depois eu vou mostrar no final Pra vocês verem a diferença, ok? Então Sexta-feira, 5h30 da tarde E aí 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.